E ae meus bidos titãs! E ae meus bate bidos! Bom galera, hoje estamos aqui para reagir ao episódio 11 e 12 da terceira temporada de titãs Chegando aí perto do gran finale da série E como é que tá aí o hype? Ah, só esperando a melhora né? Só esperando a melhora né? Estamos nessa então Eu já acabei tomando uns dois spoilers aí do que iria acontecer Um meio que saiu a teoria de que iria acontecer alguma coisa E o outro meio que eu vi ali que aconteceu, mas não olhei muito a cena Só vi que tinha acontecido alguma coisa e que né? Eu não vou falar muito aqui porque esse daqui não sabe de nada Graças a Deus, então vai ter uma baita surpresa aí Que raiva desse cara aí véi Mas nem sabe quem é? Eu acho que sim, é um idiota Ah, é ele mesmo? Mano, ele tá na mansão? Pior não, deixa eu precisar Ele ficou mais feio ainda Sim 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 Da hora essa máscara Existe um traje de vilão, pô Não, 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 não E você... Eu também Eu também Eu não acredito que eu esqueci Não, 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 não Tim Tim? Pai? É, pô, tá um monte de tiro só Eu achei que tinha movido Eu achei que tinha movido Mas, desde que eu me assinei, eu senti... Ah, ele é tipo o Flash do Snyder Não, não, é cheio de PCzinho É stalker É stalker E eu meio que... Não 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 Tá acontecendo, velho Acho que ela tá lembrando, mano Que ela tinha perdido a memória de como o Joe já veio e tudo mais Tipo, como era o local Tipo, como era o local Blackfire Nós vamos dar dois coriandros Que mancada Não Agora eu vou dar uma... Por isso que a minha irmã dela odeia ela Por isso que ela tá conseguindo agora? Agora que ela tá ganhando os poderes de verdade? Deve ser Nossa, deve ser, né mano? Então, tipo assim... Nunca foi... Nunca foi dela Agora tá sendo dela Tipo, uma autodefesa do corpo dela É A mulher foi dele Oh, meu Deus E agora? Tá, pai Já tem problema... Muito problema na vida dela, né? Deve ser como bagels pra você Sim, cara, eu tenho certeza que o Creepy Abandon é que ainda tem que ser bagels Eu não sei Eu não sei Mano, o mal que não te diram fumar pizza, por isso Que otário, mano Pra que, velho? Pra que, velho? Sai, que tipo Nossa, velho, que escroto, mano, eu não acredito, velho Com o Cripto, mano E por que que ele fez isso, velho? Só pra não ser impedido Olha lá Vamos terminar isso Ele vai fazer o que o Capuz Vermelho quer Em vez de trabalhar com o time Não Ou ao invés de pedir ajuda Pelo próprio, cara Exato Nessas horas, o que eu tenho medo de fazer isso? É Ainda... Weak Quem está aqui? Você está no... Ok Esse é emocionante Tá te cortando? Right on time Caraca, ele pegou na mão o Batarame? Eita, 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 eita Parece o Batman do Halbert Pass É, parece ser vazio Fudei a pau Ele morreu Não, esse que é o pior Claramente ele já tinha que estar morto Segundo, as pessoas estão chutando o defunto, tá ligado? E esse bosta aí não sabe se... Não sabe nem o que é da vida também Não sabe nem fazer as coisas sozinho Acho que o único motivo pra eles encontrar o processo de casa foi a... A morte do... A morte do hyn Eu fico imaginando quando o cara tá escrevendo assim o que ele passa na cabeça dele, tipo assim, não, fazer as coisas assim, 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 pra chegar nisso aqui, porque eu não entendo, mano, e em que ponto da cabeça de espantalho chegou pra ele, deixar de usar a máscara, ou de ter o rosto todo rasgado, pra ele rasgar o próprio rosto dele, então, não tem, cabimento, eu não sei, o que o cara pensou que o pessoal falou assim, nossa, ele é um psicopata, rasgou o próprio rosto, meu Deus, e deslasterou o cara todo, aí o outro, no mesmo tempo que ele quer matar o Dick, ele fica com medo quando o Dick morre, ah, pô, merda, a brisa da Estelar acho que foi, pra mim, a melhor coisa do episódio, tá ligado, aí acharam o poço de lasso também, obviamente é pro Dick, não é agora, porque é possível, o cara tomar o dinheiro no pescoço, e ser chutado e não morrer, mano, você Dick is dying, I can feel it. Dick is dying? Tipo, não morreu ainda? Alright. O que você acha se ele morresse pra sempre? É a maior cagada de todos, né? Tipo, é o principal, mano. Eita bruga! Eita bruga! Scar? Ah, eu não vi, parceiro. Ah, eu não vi isso. Ah, tá parecendo o Tchê. Agora disse, eu percebi que ele é vilão. Ah, ele é morreu. No começo, eu estava claro. F***! É da hora que ela usa o poder do sol, né? É. Vai reverter. Vai ser nosso próprio Super Duel. Oh! Não me lembro. Pronto. Ela pegou ele já. F*** o Tchê. F*** o Tchê. Não, tá parecendo o Tchê. Ela tem um celebro do Black Stig. Nem parece que ele tem um celebro do Black Stig. O quê? Não, velha? Aí ela pega a arma com a frase de você e é... Beleza. É engraçado. Com amor para você, ele unloca tudo. Porque você... Me confia. Acho que o olho abre é bom. Exato. Você tem tudo que você precisa. Bicho, eu acho impressionante que ele tá indo pra tudo quanto é lugar, mas ele não tá indo pro lugar que a dona e o outro foram quando morreram. É. O lugar preto e branco lá. Mas acho que é por causa do Poço de Lazaro, né? Mas é o Poço de Lazaro causando efeito pra ver se ressurgiu ou não? É. Acho que tem que merecer. Mano, It. O que tá acontecendo? Ele já chamou ele de pai. Será? Eu só tô pensando que a mina parece que vai pro It, mano. Mas ele já chamou ele de pai. Por isso que ela tava tendo as visão. Mas como é que a filha da Corey estaria... ...teve tudo, né? Pai. Eu posso parar de você. Não, você nunca pode parar de mim agora. Por que não colocaram ele com a roupa do... ...bosta no Twitter? Você é melhor. Ai, mano. Que bosta, mano. Meu Deus. Que ponto, mano. Ninguém faz isso, velho. O povo de Tamarine me tratou como você. E eu estava errada. Find Conor, mas sure is ok. Unite os titans. Unite os titans, onde? Take Madonna. Você só take Madonna? Pô, de nós o que? Mostrou pra ele o mundo todo? O que tava acontecendo? É. Acho que o cara virou um fantasma, mas saiu do rolê por aí. É. Ele me casou do rolê. Ele me casou do rolê. Ei. 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 Eu vou mostrar o meu titan. Não, você nunca vai ser um titan. Como? Se você puder me ajudar a salvar o gosso? Se ele aceitasse, ele com multidão ia ficar um tanto. Nossa, ia ficar muito crio. Fez proposta assim ou assim, né? Nossa, ele tacou um dano isso pra elas, mano. Mano, esse cara é muito chato, velho. Pelo amor de Deus. Eita proga. Valeu, Odinha. O cara foi e pegou a besta. Numa cadeira, Ed, cara. De uma perto. Mudou assim. É. Eu quero arrancar uma e bater na cabeça dele. Nossa. Comandante, ativar. Mano, estava destruído. Se você está lá, me diga como trazer ele de volta. Não quer mais nada. Ô, parceira, você não me perguntou um negócio desse. Não quer mais nada da vida. Não quer mais nada da vida, então, não quer mais nada, né? E você vê como trazer você de volta. Um monte de? Como que vai fazer você de volta? Ele fica lá esperando a resposta do morto. A câmera chegou. É o momento de morrer. Assista todas as vezes que você vê no... Se puder rever mais outras vezes, tá? É, então. Até entender a série, porque eu não tô entendendo. Eu vou ver umas 5 vezes aí, por aí. Não, mas fala da série. Ah, cara, tipo assim... Acho que melhorou... Eu senti que melhorou um pouco no penúltimo episódio. Porque parecia que tava acontecendo mais coisa aí com um pique maior, assim, de acontecimentos. É, então. Acho que, tipo, empolgou algumas coisas, mas ainda não faz sentido ainda. Sim, exatamente. Tipo, é tipo, como você pegou assim, sei lá. Você deu uma cena legal, você fala, nossa, que cena legal, você tá vendo. Mas aí você para pra ver o contexto e você fala, nossa, tipo... Não encaixa, tá ligado? Então, eu senti exatamente isso. Tipo assim, a gente viu o episódio 11 e 12. O 11, nossa, cansativo, mano. Bateu aquele sono pesado nos dois e tudo mais. E foi, tipo, foi meio difícil de ver, tá ligado? Assim, no geral. O 12, eu já acho que ele começa num pique. Porque Dick Grayson morreu, os titãs foram meio separados e a Korra tá querendo voltar pro planeta dela. Aí tá acontecendo um monte de coisa e aí o botão vira animal. Então vai acontecer um monte de coisa e você vai indo nessa. E realmente é uma preparação para o último episódio. Tipo, eu gostei. Ele teve uma cara de penúltimo episódio mesmo. Porém... Você não sabe como vai se resolver as coisas. É, sabe quando parece que as coisas não estão indo? Parece que não tá funcionando, parece que as coisas não estão relacionadas. Parece que as coisas estão forçadas ao mesmo tempo, sabe? Não é um negócio tipo assim, você assiste e fala, nossa, que será que vai acontecer no próximo episódio? Tipo, você imagina que tudo vai se resolver e é isso, mano. Não imagina alguma consequência. Não, as coisas até parece que demoraram pra acontecer, sabe? É. Tipo, mano, o Jason Todd foi perceber agora que o espantalhão bosta. Aí ele foi se juntar com o Dick do nada. E aí o Dick foi aceitado do nada, tipo assim, vamos lá, vamos fazer a parada junto, tá ligado? E isso era uma coisa que a gente tava falando que tinha que ter acontecido há muito tempo, sabe? Tipo, não era feliz terem demorado tanto. Aí ao mesmo tempo, eu até pensei por um momento que eles iam fazer a Korra e a Estrela ir embora só pra deixar mais difícil a batalha contra esse espantalhão. Porque você não teria duas super-herói nas belezas, assim. Só que aí não! O Superman foi lá e destruiu a nave dela, só que tipo, ele destruiu o quê? Por ciúmes de namoro mesmo? Tipo, ele deixou... Ele acabou com a chance da menina voltar pro planeta dela só por ciúmes, sabe? Então... Tá carente, sei lá. É, e aí foi o que a gente falou, tipo, esse relacionamento não foi bem desenvolvido a esse ponto. E principalmente, mano, se você... Vamos supor que realmente você ama a pessoa, você é uma pessoa que vai destruir a nave que voltaria lá pra trás, sabe? Não faz sentido os acontecimentos. Aí o espantalho... Ele fica cada vez pior, cara. A cada cena que ele aparece, parece que o personagem dele fica mais insuportável. Dá mais raiva na presença dele. O Dizotode já é insuportável desde que ele apareceu nessa cena. Nossa Senhora! E aí, quando a gente achou que ele ia melhorar, ele foi lá e piurou. Ah, parece um episódio do Zona Total, juro pra você. O Zona Total é engraçado, mano. Tinha os episódios engraçados. Nossa, mas eu ri pra caramba com a Bárbara, rapaz. Com a Bárbara! Falando com o defunto... Aí o pior, tem essas falas sem nenhum sentimento, nenhum cabimento. Mano, o Tim Drake, eu não sei como é que foi nos quadrinhos. Aí tá começando a aparecer forçado demais ele querer virar um Robin. Porque nos quadrinhos, realmente, tipo, ele virou o Robin porque ele queria. Ele falou no Batman, ele falou assim, eu quero ser o Robin. E por algum motivo o Batman falou, beleza, eu vou te treinar. Mas, tá tipo, muito... Tipo, sabe? Não faz sentido ele ficar toda hora assim, não, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque eu nasci pra isso? É! Tipo, eu tô destinado a fazer isso. Mano, você não tá não, cara. Que loucura! Ele não conseguia pular ali naquela pontezinha lá, parça. Então, eu gosto que pelo menos a dona tá agindo de uma maneira decente. Ela tá assim. Ela só, não, velho. Você quer morrer? Você tá maluco? Você viveu aquilo? É, você não nasceu pra isso. Mas, assim, eu gosto que ela tá falando de ser decente nesse aspecto. De resto, não tem mais nenhum personagem decente nessa série, cara. Porque... Tudo que eles fazem... Só quando vocês... Pô, o Dick ir lá e atacar o Superboy com a Kriptonita por não querer ajuda. É, mano. Aí o Dick vai e toma um tiro do cara, mano. Não é possível, mano. Ele foi a... Tipo, nem pra ele agir como o Batman, sabe? Tipo assim, abaixa a arma. Abaixa a arma, tipo, taca o negócio assim e a arma cai no chão, tá ligado? Pra derrubar. Não, ele vai lá e dá as costas pro cara e toma um tiro aqui. Aí as pessoas aí... Ele baixou a guarda, foi um cara com uma arma, velho. Isso. E a intenção é assim... Mano, o cara sangrando aqui. As pessoas vão e ainda chutam ele. Ele consegue ficar, velho. Tipo, como... Que raios tá acontecendo, velho? O que que fizeram com o Dick, mano? Já viu aquela fase de bater em cachorro morto? Foi isso que aconteceu. Aí ele vive na... Mano, aí tô... Aí o próximo episódio, ele ali no posto de Lázaro. Mano, aquelas cenas que a gente tava vendo dele, parece tudo uma repetição do que a gente já viu nas outras duas temporadas que focaram super no Dick Grayson, tá ligado? E eu gosto do Dick Grayson, mas assim... Mano, você já teve um desenvolvimento demais pra esse personagem, sabe? Chega, velho. O que era pra essa temporada ser a da Estelar com a Blackfriar? Não foi! Foi do Dick de novo com o Diesel, com a Bat Família, entendeu? Com a Bárbara Gordon. E você não tem os outros personagens ou nenhuma coisa. Você tem aquelas pequenas coisinhas da Ravena, da Dora, do Mutano, não sei o quê. O Mutano finalmente virou outro animal. Traz uma conexão ali legal. A conversa com a Ravena eu achei bacana e tudo mais. Mas aí de resto fica nisso. Aí tipo, eles mesmo ali com o Dick, o Dick ali no posto de Lázaro, ele fica vendo aquelas coisas que não parecem ter conexão nem com o que aconteceu com a Dona, como com o Diesel Dodge, porque o Diesel Dodge a gente não viu ele passar por tudo isso, né? Só que aí ele fica vendo aqueles fantasmas que lembram coisas que já aconteceram com ele na segunda temporada, quando ele tava se martirizando pelo que aconteceu, por ter matado o Jericó e tudo mais, e esses acontecimentos. Aí ele acorda, não acorda com o uniforme do Asa Noturna, porque não foi assim que eles colocaram ele, foi assim que eles colocaram o posto de Lázaro, eles não trocaram ele de roupa e colocaram... Não, ele acorda com outra roupa e a primeira coisa que ele pensa é ele, eu vou atrás do Diesel Dodge. E tipo, ele caga pros Titãs de novo, tá ligado? Não, e tipo assim, ele sabe de tudo. Esse que é o pior, tipo, ele acorda e ele tem noção de tudo que tá acontecendo. Não, porque a Dona tá viva, vai lá atrás da Dona e você faz não sei o que, e tá. Todo mundo se junta naquela rua ali, junta os Titãs. É. Tipo, mano, quem você acha que é, cara? Superboy tá pistola com você porque você botou a Kryptonita dele, ele tava... Ele literalmente falou, fuck Titãs, tá ligado? E falou com a Estrela Negra e as dois se juntaram e iam pro outro lado, aí a Kory apareceu do nada. A Kory que tinha brigado com a Estrela Negra do outro episódio lá, já apareceu... E perdeu o poder, ganhou o poder... É, ficou tranquilo só porque, exatamente, porque aconteceu isso. Porque ela ganhou o poder de volta e ela agora tá suave com a irmã, sabe? Aí vai, pede desculpa, tá? Não, vamos voltar lá pra lá, meu superboy com a pistola, destrói... E... É, zoa total. É, zoa total. Como é que o Dick quer trazer os Titãs depois que ele cagou com os Titãs, sabe? Era a família, mas ele cagou com a família, ele não confiou em ninguém, sabe? Todo mundo se separou, né? E a população... Nossa, cara, essa história da população com o espantalho, mano. Aí o espantalho no final do episódio recebe ali aquelas coisas de veneno, né? A polícia deu! Exato, tipo... Por que que a polícia deu um bagulho de veneno pro... Não, então, isso ficou muito aleatório. Esse lance de que o espantalho conseguiu corromper a polícia ficou muito forçado, não fez sentido. Ele conseguiu digitar uma... Tipo, ele jogou um vídeo aqui e ali de que os Titãs eram errados. O Batman... É, porque ele nunca se vira um fake news, sei lá. Exato. Não existe fake news agora. O Batman em nenhum momento... Não, o Batman tá lá em Las Vegas, sei lá. Não, não, não. Beleza, o Batman foi embora. Mas, tipo assim, em nenhum momento deu alguma informação de que o Batman era ruim. É. Tá ligado? Tipo, aí ele... Não, o Batman é ruim por conta disso. Os Titãs são ruins. E por conta disso, o Asso da Noturno é ruim. E aí ele vai lá e obriga todo mundo a ficar contra os Titãs e a polícia ficar do lado dele. Tipo assim, meu, vocês não sabem que ele é um espantalho. Vocês esqueceram que ele foi o cara que já, tipo, enfrentou o Batman vinte vezes. Tipo, ele virou muito bem agora. E aí todo mundo se junta. O cara foi preso, velho. E aí todo mundo se junta. E, mano, o espantalho foi preso, velho. Como você confia no cara que tava preso no ar, cara, meuzinho, parça. É, não dá pra entender. Sei lá, se fosse, tipo, um veneno que, sei lá, fugasse a cabeça das pessoas. Se formasse todo mundo, tipo, um zumbizinho dele. Então, eles jogaram isso uns três episódios atrás. É. Depois não tocou mais o assunto. Sumiu. Não sabe se tá acontecendo ainda, se sumiu, se... Vocês tão usando as drogas ainda? É. Porque ninguém fez o toque de recolher das drogas. Isso porque ele queria salvar a cidade. E o Jason Doutor disse, ah, totalmente firme nessa ideia. Ah, meu, não cai essa pra mim, não... Não cola. Tipo, foi só... O Crane falou assim, ah, não, na verdade eu quero matar todo mundo. Porque deu uma desprocada maluca dele psicologicamente. Do nada. Igual, foi tão do nada quanto a mãe dele que apareceu naquele episódio. É. Não vai mexer. Ele ouviu o bagulho do Bruce e aí ficou zureta e queria provar um ponto pra ele mesmo. Aí começou a se cortar, começou a cortar um cara, falou da mãe. Não, e eu achei bizarro quando fez conexão até com o Dick Grayson. Tipo, o Dick Grayson do Poço de Lázaro. Ele começa a ver tipo, o Crane, que é exatamente o que o Crane vê na cabeça dele. Tipo assim, meu, como é que você tá conectado mentalmente com o Crane, sabe? Pois é. Ó, sinceramente, cara, nos quadrinhos, cor super-herói, tem vários tipos de loucura. Mas essa loucura, num encaixa, tá ligado? Não faz sentido. Série Titãs, na sexta temporada, não faz sentido. Ai, cara, eles foram, eles foram pra uma outra... Entendeu? Ó, antes deixasse o cara que explodiu vivo lá, sei lá, no... O... Antes deixasse o Hank vivo, sei lá, pelo menos... Não, não, mas o Hank trouxe um dos melhores episódios da série. Ah, mas, mano, eu acho que com o Hank vivo a série ia melhorar ainda. Porque pelo menos, sei lá, ele ia atrás do Jason, matava o Jason, matava o... Ele não tinha essa frescura. Agora, mano, os caras tem uma equipe. Cara, vai procurar na cidade, sei lá, cê tem um oráculo, velho, pra te ajudar. O oráculo foi destruído. Tá. E a Bárbara tentou falar com ela ainda. Mas cê tem uns bagulho do Batman, velho, a Batcaverna, um monte de informação. Que tá com o Crane? Não, mas antes, caralho, o que também estiveram pra caçar os dois. Então, e é isso que parece, parece que eles demoraram... Parece que eles enrolaram pra que certas coisas acontecessem, sendo que essas coisas não fazem sentido, sabe? Tipo, o Crane ficou esperando certinho, assim, com os planos, tipo, o dia que os titãs fizeram milhões de coisas na Batcaverna. É. Aí foi só em um dia. Todo mundo tá fora da Batcaverna. E o cara entra... O cara entra, consegue e acaba com eles lá fora. Não, e como que o cara adivinhou que tava todo mundo fora, assim, também? Porque... Não, não, não. Falta os planos dele. Ele infectou a cidade. Aí ele pensou, ah, os titãs vão atacar fora da cidade. Os titãs vão pra cidade tentar salvar todo mundo. Ah, mano. E ele aproveitou, só que ficou uma coisa muito... Sabe? Não combina a parada. Aí tá todo mundo separado fazendo esse negócio. Mano, o Jason, ele rasgando o quadro do Bruce, parça, com os pais dele. A bosta. Isso é a pior merda que eu já vi na minha vida. Foi por uma cagada, velho. Que não faz isso. Não, não, não. A gente tem a morte da dona. A morte da dona também, pelo amor de Deus. Não, não. Mas isso é outra temporada. Nossa, tinha até esquecido. Focando nessa... Cara... É que foi tanta coisa que apagou a... A morte da dona. Tipo, eu não sei como explicar, mas parece que não tem mais fluidez. Os diálogos tão, tipo, fracos. As falas da Bárbara pro moráculo, cara. Existe o roteiro que ele é preguiçoso. Tipo, as vezes o Flash. O Flash ficou muito preguiçoso. Tipo, era muito óbvio. Agora, esse roteiro é burro. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que... Não sei, velho. Eu sei como ter uma quarta temporada confirmaram. Uma quarta temporada. Pior, confirmaram uma quarta temporada, cara. Como? Do jeito que não. Tipo assim, mano, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão melhorar? Vocês vão melhorar na quarta temporada? Acho que eles não querem melhorar. Querem fazer ruim, né, mofa? É, vamos deixar ruim. É. Porque aí, todos os personagens estão meio desconexos, sabe? Em relação... Pô, o Superboy parece que ele cagou muito nesses últimos dois episódios. Aí, a Corey, ela tá sempre... Ele ficou bem mental. Ele é inteligente pra caramba. Ele ficou bem burro. Aí, a Corey, tipo, tem toda a... Sei lá, ela parece que tá desconexa do time. O time como um todo, sabe? A Ravena foi muito legal ela voltando com o Mutano ali. Cara, eu acho que a melhor parte foi o Mutano com a Ravena, tá ligado? Principalmente o Mutano virando outro personagem. Cara, acho que se eles desse foco pro Mutano... É, mano. Talvez melhorasse. Muda a série o nome. De tira, de trânsito, Mutano e Ravena. As aventuras de Mutano e Ravena. Porque, cara, os outros personagens parecem que... Não tá bom pra engolir o que tá acontecendo. Eles cagam tipo um pro outro. Eles não são uma equipe. Sim. Eles cagam. É, tipo... Ninguém concorda com ninguém. Ninguém... Do jeito que começou tava bom. Tipo, eles pareciam que era um time. Parecia que tinha se tornado o que a gente esperava que se tornasse. E nesse temporada de novo... O Dick começou a agir sozinho fazendo as coisas dele. Agindo como Batman. E aí... Teve de novo os problemas mentalmente com o Batman. E aí... Vão ver o Jason Todd, Barbara, o Kray, não sei o que. E o resto dos titãs ficou de lado. E o que tinha de cada um deles parecia desconecto com o que tava acontecendo na temporada. E agora que tá juntando todo mundo... Tipo, mano... Como é que vai ser o último episódio? Sabe? Juntando a Estelar e a Estrela Negra. Que tipo, elas ainda vão ter que brigar com o Superbop. Porque elas vão ficar bravas. E depois elas vão... O que? Vão fazer as fases do nada. E aí... Vão se juntar os titãs ali pra batalhar final contra o Kray. Tipo, Kray nem uma pessoa, mano. Ah, sei lá. Esse era... É... É que tem a população, tem esse negócio, mas, mano... Sei lá, véi. Vá pra Batcaverna. Tira esse cara de lá. Aprenda. E aí, o que eles vão fazer? Tipo assim... Como que eles vão provar também? Fazer ele... Fazer ele revelar alguma coisa e tipo... RÁ! Te gravando. É... Como se tivesse uma câmera ali na Batcaverna gravando tudo o tempo todo. Eles vão falar aí, ó... Isso que ele é. Ou sei lá, o Capuz vai... Sei lá... Vai confessar... Tava sendo manipulado, não sei o que... A gente tá só bonzinho... Acho que isso que vai ser... Ai, pelo amor de Deus. Mano, é uma série com um monte de gente da hora, parça, tá ligado? Um monte de super-herói. Pô, deve fazer umas coisas muito loucas, umas batalhas muito loucas. Mano... Sei lá. Não, e coreografia até vai. Os efeitos usados com o Mutando foi legal agora, mas de resto... Tipo, o Mutando se transformando foi da hora. Saco! Mas sei lá, velho. Isso podia fazer bem melhor, sei lá... Pegar o... O Crane e botar um monte de capanga do... Espantalho pra ajudar ele. Agora por que fazer o capuz vermelho de capanga, velho? Tipo, mano, o capuz vermelho é muito mais que isso, mano. Então, e o Jason e o Todd, mas isso foi algo que a gente já comentou, sabe? É? Tipo, ele era um vilão que tava super bem sozinho, como começa a ser porada. Aí ele virou esse dependente de bosta, e aí, cara, ele virou um idiota perto do espantalho. E pra chegar agora no final, é tipo, nossa, realmente você tá bonzinho. E ainda, você vai me assentar nos Titãs de volta? Não, nunca, mano. Não, o meu medo era se o dia que falasse que sim. Porque se eu falasse que sim, eu falasse só, obrigado, vocês afundaram a série 100% assim. Não, e eu não duvido que ele me fale assim, agora sim, você é um Titã de novo. Se ele fizer isso, eu... Não, cara. Eu me mato. É um desrespeito enorme com o Hank, mano. Nossa, demais, mano. Imagina... Nossa, velho. Imagina a Columba descobrindo isso. Nossa, então. Que foi embora. Galera, é isso que a gente teve que falar sobre esse episódio, entendeu? Acho que o melhor ponto positivo foi o Mutando, foi a parte mais interessante. Até porque o Mutando era um termo dos melhores desenvolvimentos de personagem, né? Em relação a preocupação, um bagulho meio existencial com os Titãs e tudo mais. De resto, parece que os outros personagens foram se perdendo com o que eles tinham se estabelecido no começo da temporada. Não é nem no começo da série, é no começo da temporada, sabe? E... Tá parecendo sem rumo agora, sabe? Às vezes eles conseguem fazer algumas coisas, outras vezes não. Acho que até a parte da Estelar ficou um pouco mais interessante, assim, dela mostrando a história, de como que a menina não tinha poder e ela tinha, tal, essa transferência, mas também nada demais. Falando na Estelar, e o lance do filho? Da filha? É. Tipo, aquela filha dela, que tá no colo da outra mulher, e por que que a outra mulher tá com a filha dela? E como é que ela tem uma filha, se ela não... Não... Ela fez uma vez com o Dick Russell. É, então, o Dick, aquela menina falando no pai e... E ele olhou e já sorriu, tipo assim, nossa, real, você é minha filha. Ele já pensou na Corrie, teclamente... E na hora que ele pensou na Corrie, ele já ficou assim, tá aí a Bárbara? Se não tá namorando a Bárbara, mano. E tipo, como que nasceu a criança? Ela espirrou e saiu assim e foi pra... Não sei, mano. Não, não tem fundamento isso até agora, sabe? Tipo, o quê? Vai... Vai... Pelo amor de Deus, né? Só falta. Pois é, galera. Esses são os nossos comentários em relação aos últimos... Aos penúltimos episódios do seriado. Tipo, o quê que vai ser do último episódio da terceira temporada de Titãs? A gente nem espera o melhor, mas... A gente só vai fundo e vamos fechar aqui a terceira temporada pra falar que fechou. Porque, mano, eu tava pensando nisso pra você, mano, que triste. Eu falei de todos os episódios das três temporadas. E é muito triste que, sabe, valeria mais a pena ter falado de uma outra série? Todos os episódios? É, verdade. Do que ter acompanhado de uma que tá, tipo, decaindo tanto. Mas isso aqui é pra provar que é a... Sinceridade. Sinceridade, entendeu? A gente vai... A gente vai até o final, a gente vai falar se tá bom ou se tá ruim. Se tiver bom, não vai falar se tá bom. Mas se tiver ruim, é ruim mesmo. Porque essa série tá muito ruim. Não era ruim. Bom, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do penúltimo episódio de Titãs, e quais são as suas expectativas para a terceira temporada. O que vocês acham que deve acontecer. Como é que vocês acham que está a temporada. E, bom, você ainda acompanha a Titãs. Muito obrigado pelo próximo vídeo. Até aqui. Valeu. Tchau. Tchau.